Eu vou recriar uma batalha naval no Minecraft, no lugar mais perigoso do servidor. Eu tenho apenas 24 horas pra fazer um navio mais forte que o do Tonegon. Porque no final a gente vai ver quem é o mais poderoso dos dois. E essa luta vai ser tão épica que o Ojo Fortibus tá patrocinando esse vídeo. E como eu e o Tonegon só tem 24 horas, eu acho que ele tá... Os materiais já dele prontos... Tonegon! Tonegon! Tone! Tone! É, eu acho que ele tá FK. E bem aqui nessa parte do lado onde o Tonegon vai fazer o barco dele, eu vou fazer o meu. Nessa área aqui. E tem novidade na área da caveira. Se você quiser ver essas novidades, passa no meu canal de lives. Bom, não posso perder muito tempo, porque o Tonegon já tá com alguns materiais dele ali. E eu tenho apenas 24 horas também. Então eu tenho que começar a fazer o meu navio. O navio perfeito pra se fazer, tem que ter um poder de fogo muito forte. Então no meu navio eu quero fazer três tipos de clã de TNT diferentes pra atacar os meus inimigos que chegarem perto. Esse aqui que vai ser o tamanho do meu navio. E ele é bem grande. Pra sustentar um navio desse tamanho, eu preciso já começar fazendo a parte de baixo dele. E essa parte de baixo que eu tô fazendo é chamada de casco. E eu vou usar a terra cota ciano, justamente porque eu quero fazer esse barco ter uma identidade visual minha. Ou seja, eu quero que fique bem parecido com a minha skin. Pra qualquer pessoa que vê esse navio de longe já vai saber que é o navio de guerra do Meindraka. Perfeito, o casco tá pronto, só que tem um problema agora. E ao invés de ser um casco de um navio, isso aqui virou uma banheira. Então tá na hora de usar areia e esponja novamente pra poder tirar toda essa água daqui. Construindo o casco do navio e tirando toda a água dentro dele, já se passaram três horas. Beleza, todo o casco agora tá construído e já deixou de ser uma banheira. E nesse tempo inteiro, o Tônico já começou a construir aqui também. Deixa eu ver se ele tá aqui. Tônico... Oi, Meindraka, tudo bem? Tá gostando do meu casco? Tá grande o suficiente pra ti? Pô, tá grande, mas você já viu o meu. Acho que o meu tá bem maior que esse aqui. Você tá fazendo um barco medieval? É, de madeira e tal, meio pirata assim, mas ó, quando eu olhei, tava ficando um pouco grande. Tá só um pouco grande, mano. Lá vem o Meindraka fazer um negócio de... Isso aqui é o quê? É um submarino nuclear? Não, mano, é um barco inspirado no World of Warships. E lançam novos conteúdos todo mês, como navios, nações do jogo, cosméticos e até mesmo classes de navios novas. Meindraka, o que é isso daqui? Parece a muralha da China? Não, não é a muralha da China, é o casco do meu barco, mano. E no World of Warships, você pode também contar com experiências impressionantes na arenas 12v12. Enquanto no Minecraft, vai ser uma arena 1v1. E eu preciso correr contra o tempo, porque tá acabando, velho. Eu preciso terminar meu navio. E o próximo passo é subir a altura desse navio. Porque, pô, vocês não acharam mesmo que eu ia fazer um navio desse tamanho. Olha a diferença do meu e do tônico. A altura dele já tá bem maior. Enquanto o meu tá no mesmo nível da água, o dele já passou. E depois de 8 meses de série fazendo uma ilha gigante, uma galáxia, um vulcão... Eu não posso chegar simplesmente aqui e fazer um mini barco. Acho que isso aqui nem se encaixa nas categorias de barco. Pois bem, então vamos levantar a altura desse navio e deixar ele realmente com a cara de navio de guerra. 1, 2, 3, 4 e 5. E bom, agora é só passar em volta de todo esse casco aqui, subindo essa base. Ou parede, não sei qual que é o melhor termo que se encaixa pra isso. E enquanto eu tô levantando, a base do navio se liga só nos gráficos do World of Warships. Cada mapa do jogo tem um clima dinâmico, com novos efeitos adicionados e também uma textura super realista da água. Parece até com a da vida real. E o cenário em volta do meu navio no Minecraft vai ser maravilhoso também. Eu não sei se vocês perceberam o formato do meu navio, mas ele é bem parecido com esse do jogo. E essa parte que tá borrada é porque eu ainda não construí isso no Minecraft. Ah, e é verdade, eu não posso esquecer da parte principal aqui do meu navio, que é deixar ele o máximo parecido com a minha skin. Então é claro que eu vou usar os blocos de Skook pra dar alguns detalhes maneiros aqui no meu navio de guerra. Porque até o final do vídeo isso aqui vai ficar maravilhoso. Agora, essa parte de trás do navio não vai ter muito segredo não. A gente vai usar um chão de eucalipto. Porque esse navio usa pedra e bloco de terracota ciano e também o Skook, mano. Então ele vai ficar muito escuro. E isso aqui vai contrastar legal. Quê? Mano, pera aí, o Tônico tá por aqui? Não, ele não tá, mas ele já tá levantando boa parte do navio dele. Ele realmente é um navio pirata, mano. Bem que eu imaginei que ele ia fazer isso. Ok, eu também não posso perder muito tempo. Ele já tá quase com a metade do navio dele. Eu ainda nem comecei o meu direito. E eu só tenho apenas 19 horas pra terminar esse navio, mano. Eu tô ferrado. Além da madeira de beton, eu também vou precisar de ferro. E é por isso que eu tô nessa farm. Porque eu vou usar os ferros que tem aqui nesse baú pra gente poder craftar algumas grades. Tá, eu acho que eu acabei fazendo demais. As grades de ferro vão me ajudar a poder não cair direto lá na água. Olha só, elas vão barrar o nosso caminho pra gente acabar não se afogando sem querer. É, e eu tinha razão, mano. Eu acho que eu acabei fazendo grade demais. Olha o tanto que sobrou. E eu já completei todas as partes que precisavam de grade de ferro. Mas, tudo bem. Pelo menos já dá pra ver que esse navio tá melhorando e muito. Mas enquanto eu tô melhorando meu navio, o Torego também já tá praticamente finalizando dele. Então eu já vou ficar preparado pra caso ele termine primeiro e queira fazer alguma gracinha com o meu navio. E a melhor forma é ter algum mecanismo de defesa pra poder ajudar a gente a se proteger. E como por enquanto não dá pra fazer nada usando o TNT, eu tô fazendo isso aqui que vai me ajudar a me proteger do mesmo jeito. Tcharam! Esse aqui vai ser os fuzileiros do meu navio. E a munição dele vai ser bola de fogo. Porque já que o barco do Torego é de madeira, se a gente ativa esse sistema aqui... Não, 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 não. Eu tenho que ter meu foguete. Foguete, 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 foguete. Não, não, não. Apaguei. Apaguei, apaguei, apaguei. Ok, eu quase taquei fogo no parque inteiro do Tonego, mano. Mano, eu tenho que tomar mais cuidado com isso aqui, porque senão eu vou botar fogo na coção dele, sendo que nem tá valendo ainda a luta. Eu também tenho que me apressar, porque só falta 10 horas pra luta começar. O barco do Tonego tá bem mais finalizado do que o meu, mano. Não posso perder tempo. E pra não perder pro Tonego, eu fiz mais alguns fuzileiros dos dois lados do navio. E eles vão ter um poder de fogo muito bom. Como deu pra ver, dá pra colocar fogo no barco inteiro do Tonego. Eu também já aproveitei pra marcar a área dos próximos mecanismos de defesa. Se fosse pra escolher entre o meu navio e o do Tonego, qual você escolheria pra dominar os oceanos do Minecraft? Ok, mas e pra dominar os oceanos de Warships? Lá você pode usar grandes navios de guerras, contra torpedeiros que são rápidos e devastadores, cruzadores multifuncionais, submarinos sorrateiros e até mesmo porta-aviões. Para os próximos mecanismos de defesa, eu vou precisar de bastante pólvora. E essa farm de creeper aqui nunca decepciona. Toda vez que eu volto aqui, sempre tem uma pólvora pra gente poder pegar, mano. E olha só, vou dropar uma quantidade até que razoável no chão. Pegar agora um pouco de areia e eu vou craftar a famosa dinâmica. As areias que eu tinha, eu vou fazer dois packs e onze. Então, vamos aproveitar pra pegar um pouco mais de areia. Pra pegar as areias que tá faltando, eu vou destruir toda essa montanha, que eu já comecei a destruir. A maior parte dessa montanha é de areia, então vai tá perfeito. E agora com essas TNTs, eu posso criar canhões super poderosos. Tão poderosos quanto o navio que eu tô me inspirando pra construir. E nesse navio vai ter três tipos diferentes de canhões de TNT. O básico, normal e avançado. Só que no final ainda vai ter uma arma secreta. Começando pelo canhão de TNT básico, ele vai usar esses materiais aqui pra gente construir. Primeiro eu vou colocar uma redstone, um ejetor virado pra cima. Em cima da redstone, mais um ejetor. Só que ele não tem que ficar virado assim pra cima, e sim pra frente assim. E agora por cima desse ejetor vai mais outro ejetor. Um pra cima, dois pra frente. Vou colocar aqui atrás um botão com uma tocha de redstone em cima. Agora dois alçapões, coloca um em cima e quebre-se de baixo e fecha os dois. Eu tô ensinando vocês a fazer esse canhão aqui, porque ele é muito simples e muito fácil de ser feito. Olha só, nem demorei tanto tempo. E agora pra ele conseguir funcionar, eu só preciso colocar uma água na realidade. Calma. Caraca, eu não consigo pegar! Foi, ok, eu preciso de outro item antes de poder colocar água ali. E tá aqui o item que eu preciso, pepino do mar. Pode não aparecer, mas esse bloco pequenininho é o mais importante pro canhão de TNT conseguir funcionar. É só eu colocar o pepino do mar, o balde de água e pronto, o canhão de TNT tá funcionando. E agora é só colocar TNT em todos os ejetores. Ok, eu confesso que eu tô com muito medo de acabar acertando o seno do tônico, mas esse aqui é o básico. Então eu acho que talvez não vai. Olha só, ativou a TNT e... Meu Deus! Peraí, explodiu alguma coisa da base do tônico? Olha só, pelo bem do público, eu preciso ter certeza. Então vamos ativar de novo só pra ver se ela explodiu alguma coisa da base do tônico. Eu não consegui ver, eu cair. Eu prometo que é a última vez. Se explodiu alguma coisa, eu conserto. Meu! Mano, passa muito perto! Mas e se eu fizer isso aqui? Aperto de novo. Vamos ver. Ó! Quase! Uma TNT expulgiu o primeiro e deu impulso pra outra e mais longe. Esse primeiro canhão foi bem básico, só que esse normal agora vai ser muito melhor. Que... Qual é que é? Ah, o que foi, Tânio? Que já vai encher o saco aqui? Vai terminar quando esse navio aí? Porque o meu barco tá pronto, ó. Com as velas, tudo mais. Caveirona, vela roxa. Eu não tinha visto que você já tinha terminado esse navio. Ah, não. Você tá usando um rack de construção, mano. Não é possível. Não, olha pro lado. Enquanto isso, você tá aí o quê? Fazendo o que é isso aqui, mano? O que é isso aqui? O quê? Isso daqui é uma faixa de perigo? Quer dizer que teu navio vai ficar desgovernado, é? Pô, tu tá criticando demais o meu navio, mano. Eu não tô gostando disso aí, não, Tônico. Ah, você fez autoescola de navio pra dirigir a carteira de barco? Onde é que tá o leme desse navio? Pô, eu não sei se você percebeu ainda, Tônico, mas tá em construção. Calma aí, pô. Eu sei que tu tá fazendo um navio moderno, eu tô fazendo um navio antigão. E exatamente por isso, o meu navio tem quantos blocos de altura ali? E o teu tá aqui? O que que é isso? Mano, mas ele é muito maior que o seu enquecimento de largura. Falta cinco horas só pra nossa batalha, velho. Você tem que terminar logo esse navio. Você vai fazer isso aqui? Eu sei, eu sei que faltam cinco horas, você tá se garantindo demais aí porque terminou o seu navio. Mas, bom, vamos deixar essas coisas mais divertidas então, Tônico. Como assim? Ah, é, ah, tem TNTzinha aqui, três TNT. Ah, não. Também tem fogo no seu navio. Não, 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 meu navio é todo de madeira, velho. Você começou a batalha antes mesmo da batalha começar? É claro, mano. Tu tá devolchando o meu navio, falando que o seu tá pronto. Agora termina ele aí, assim por sempre. Não, calma, onde é que tem fogo mais? Você vai catar madeira pra mim aqui, velho. Eu não vou não, mano. O problema é se eu se virar. Bom, deu pra ver que os mecanismos de defesa do navio funcionam, né? O problema é que o canhão básico, ele não chega 100% no navio do Tônico. Não tem como dar a sorte de chegar. Mas agora esse canhão de TNT que eu vou fazer aqui, cara, ele é certeza que vai chegar lá no navio do Tônico. Olha só o tanto de ejetor que esse canhão de TNT usa, velho. E é isso tudo aqui com TNT dentro. E acredite se quiser, o sistema já tá praticamente completo. Aqui em cima eu vou colocar repetidores no nível 4, no último nível do repetidor. E aqui do lado vai redstone. Agora é só colocar o botão e testar se isso tudo aqui tá ativando. E tá ativando 5%. E sem perder tempo, eu já vou pro outro lado do navio pra fazer o canhão avançado. Mas você não mostrou, meu irmão, como que funciona o outro canhão? Calma. Eu quase botei fogo no navio do Tônico duas vezes. E eu não tô afim de destruir agora ele voltar muito bravo. Agora, esse canhão de TNT, ele é mais forte do que todos os outros que a gente fez. Tanto básico, tanto normal. E é por isso que ele é um avançado, né? E uma vez que eu ativar ele, ele não vai parar mais de soltar TNT, mano. Então eu tenho que tomar bastante cuidado com isso. E os canhões estão bem posicionados. Olha só, os de fogo vão tacar fogo no meio do navio. Aquele canhão vai catar bem ali na proa. E o canhão avançado vai dar conta de destruir toda a parte de trás do navio do Tônico. E olhando bem o navio do Tônico, ele não tem nenhum mecanismo de defesa até agora, mano. Como assim? Se o Tônico tá achando que vai ganhar de mim sem usar nenhum mecanismo de defesa, ele tá muito, mas muito enganado. Mas ok, canhão de TNT avançado finalizado também. Só que tá faltando ainda a arma secreta. Eu posso dizer que ela tá aqui embaixo do navio, mas ainda não tá na hora de mostrar o poder dela. Porque tá na hora mesmo de mostrar os 10 novos cruzadores da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru que foram adicionados a Warships. E jogar esse jogo já é muito bom e fica melhor ainda usando o cruzador do seu próprio país pra derrotar todo mundo. Eu mesmo pra derrotar o Tônico, eu vou usar o meu navio de Warden. Já tá com todos os mecanismos de defesa preparados pra tacar ele. E eu já aproveitei também pra decorar o restante do navio. E com toda a decoração feita, já dá pra comparar o meu navio com o do jogo. E tá muito parecido. Os canhões ficaram idênticos. E o formato do navio nem se fala. E com tudo isso que eu fiz no navio até parece que ele tá pronto. Só que ainda faltam algumas coisas. E no caso são duas. Começando pela bandeira que eu não tenho a minha bandeira na série, porque o Jalea roubou. Mas pelo menos aqui no meu navio eu vou ter a minha bandeira de Warden. E nada mais justo do que essa bandeira ser um Warden mesmo. Eu vou colocar até o chifrinho do Warden, mano. Vamos ver como é que tá essa bandeira agora. Olha só, mano. Perfeito. Warden rebaixada. E a última coisa que tá faltando agora é só uma sala de comando onde eu possa ativar todos esses canhões de um lugar só. Não vai ser necessariamente uma sala de comando. E sim um painel bem aqui, ó. Onde eu quero colocar uma alavanca pra esse lado e um botão aqui. Esse botão ativa o canhão normal. E essa alavanca ativa o canhão avançado. E agora aqui por dentro eu só vou ter que interligar esse sistema de redstone lá no canhão. E nem tá tão longe assim não, viu? Olha só. Já coloquei o teu sistema. Se eu ativar essa alavanca, com certeza esse canhão vai ter ativado. Olha só. Aquele sistema de redstone ele tá ativando sem parar. E se eu desativar essa alavanca aqui, o sistema vai parar também. Agora é só fazer a mesma coisa com esse botão. E tcharam. Agora a gente tem um painel onde a gente ativa um canhão de TNT avançado. Um canhão de TNT normal. Aqui a gente ativa os básicos manuais. E bem aqui na frente a gente tem um canhão de fogo. Pra botar fogo no navio do Tônigon. E agora só tá faltando 10 minutos até o Tônigon chegar pra batalha começar. A única coisa que me restava era esperar esses 10 minutos passar. E quando os 10 minutos se passaram, a única coisa que eu encontrei foi... Oxe. O que você tá fazendo aqui, mano? Você me viu? Eu vi, mano. Esse navio era do Tônigon. Então, o Tônigon falou pra ele vir pra cá, mano. Porque ele tá preso no trânsito até agora. Ele não conseguiu enxergar. Ah, então você é o jogador do substituto agora. Não, eu sou o principal, Mendraque. E você vai ver como eu vou explodir esse navio todo. Pera aí, quer dizer que o Tônigon também fez um canhão de TNT? O que é isso? Então é guerra, então. Então é guerra, então. Demorou. Demorou, Fixo. Eu vou acabar com esse seu navio aí agora, mano. Eu duvido. Ué, calma aí. É sério que você fez um navio desse tamanho? E o canhão de TNT não chega nem perto do meu, mano. Você tá dando risada? Lógico. Tá se achando por causa desse seu canhão aí? Toma mais um, então. Meu amigo! Nossa, esse aí foi pra ilha. Relaxa, Fixo, que eu não tenho só um canhão de TNT, não. Eu tenho vários no meu navio. Que? Toma essa bandeira, vai pra louca. De novo, de novo, de novo, de novo. Nossa, minha bandeira foi em tudo, mano. É, e vai mais. Cadê meus outros canhão? Você só tem esse canhão. E olha só esse aqui agora. Vai chegar a vez do monstro. Esse canhão de TNT é muito bom, mano. Que que é isso, velho? Tem mais, tem mais, Fixo. Tem mais. Não, 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 não. Esse seu barco vai pegar fogo agora, filho. Eu tô ficando perdido, eu tô ficando perdido. Mano, acho que você destruiu meu canhão. Nossa, destruiu meu canhão. Eu tô sem canhão. Ai, quase morri. Que que é isso, mano? Que que eu faço, mano? Que que eu faço? Agora eu tenho que escolha. Comecei a pegar fogo? É, eu tenho canhão de fogo também. Ah, mano. Que que é isso, velho? Você achou que eu não ia ficar preparado pra essa batalha, Fixo? Você tá zoando, mano. Mano, como que você tem um navio tão forte assim, velho? Isso aqui é merreca comparado com o teu. Simplesmente porque eu fiz um navio inspirado no Warships, filho. Um navio de guerra. Que agora também tá disponível para consoles. Então baixe o Warships no primeiro link da descrição. Baixando ele pelo meu link, você vai conseguir um enorme pacote inicial. Além de tá ajudando muito o canal. E chegou a hora de usar também a arma secreta. Olha esses mísseis, mano. Quando eles baterem no navio, o estrago vai ser grande. Tá chegando e eu confesso que eu tô com medo do que isso vai acontecer, mano. Acho que 3, 2, 1... E eu acho que já vai causar a explosão de um ali, hein? Ó! Meu Deus! Explodiu! E durante o registro, use o código Warships pra você ganhar um pacote de brindes insano. Incluindo um monte de dobrões, créditos, tempo de conta premium e um navio. Tudo isso no primeiro link da descrição. E muito obrigado, Warships, por patrocinar esse vídeo.